Uma planta que protege bastante a gente é a espada de São Jorge. Eu aqui em casa tenho tudo quanto é lugar, gente. Para onde vocês olham, eu acho espada de São Jorge. Vou olhar aqui atrás, meu jardim, tem muita, muita lança, muita espada de São Jorge. Até pelo meu trabalho eu preciso de proteção. E elas aguentam, elas que aguentam o tranco. Mas no meu caminho de paisagista eu já vi que muita gente tem preconceito com as coitadinhas das espadas de São Jorge. Talvez porque ela foi associada a umbanda, tem gente que não gosta, né? Então a gente sabe que tem esse preconceito. Então nós temos outras espécies que fazem a proteção também e que não são espadas de São Jorge. O roi é uma delas. Porque são pontiagudas, cortam qualquer energia negativa, te defendem também. Eu aqui em casa tenho dois vazões de roi logo na entrada, bem na porta mesmo. Então elas defendem também, tem o mesmo papel da espada de São Jorge. Fica a dica.